Quando o pastor morreu porque o demônio matou o pastor, o demônio matou o pastor, isso não é possível, depois o Espírito Santo disse para mim sim, é possível, sabe se existe algo que o diabo aproveita para mexer na sua vida, se chama a ignorância, fala ignorância, quando você não tem consciência e conhecimento daquilo que você é, o diabo aproveita para conhecer a ignorância. Mas o apóstolo João disse no livro de João no capítulo, ou não, Jesus que estava falando, o apóstolo João escreveu, preste atenção, o poder de Deus somente se manifesta na vida de alguém que tem consciência, na vida das pessoas que tem entendimento, de um grande Deus, que habita no céu e a vida chama de Deus Todo-Poderoso, o conhecimento é a chave para o poder de Deus. Jesus que está dizendo no livro de João, todos aqueles que recebeu o Cristo, deu-lhes o poder, presta atenção, deu-lhes o poder de se tornar o filho de Deus, não existe o filho de Deus sem poder, não. O fato de você receber o Cristo, você ter dinheiro sem poder sobre a tua vida. Mas se você anda sem esse conhecimento, o poder de Deus não vai se manifestar. A tua vida, o que você não tem consciência é que tem poder. Um filho de outro rei que não se respeita, não se comporta como um filho de outro rei, ele pode sair na rua qualquer pessoa brincar com ele, porque ele não tem o conhecimento e a consciência do que ele é. Basta só você ter a consciência, e você não é como qualquer pessoa. A sua vida nunca vai permanecer no mesmo jeito. Eu vou explicar agora o versículo que eu falei, que nós lemos aqui no livro de João. Fala, prega amigão. Prega amigão. Fala, prega amigão. Prega amigão. Prega amigão. O irmão está me ajudando. Eu não gosto de pregar num povo caradinho. Aleluia! Aleluia! Sabe que existe um povo observador? A igreja de Deus tem que ter a liberdade. A Bíblia diz, aonde tem o Espírito de Deus? Tem a liberdade. Você não é mais preso. Jesus Cristo já te libertou. Seja vivo. Você não é mais preso. 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 Glória. Glória, meu amigo. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Agora, quando sabe o diga que estamos... Vamos ajudar um negão a poderá? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A gente está... Ô meu patrícia, o joão. Isso foi a profecia. No seu último tempo Eu derramarei o meu Espírito Sobre todas as carnes Eu derramarei o meu Espírito Mas essa profecia Já se cumpriu Porque o Espírito Santo E o seu poder Já foi derramado O dia do Pentecoste O poder de Deus O poder do Espírito Santo Já foi derramada Sobre todas as carnes Mas o que Deus diz Na boca do profeta João? Ele diz Os nossos filhos E as nossas filhas Profetizaram